Nunca fui além do alcance das mãos Sou bem consciente, eu tenho os pés O chão sempre passa a passo Não erro a direção O dom que eu tenho foi Deus que me deu O milagre da vida cada um conheceu Sempre passo a passo Não erro a direção Já vi gente de bem Nem buscado o poder por aí se perder Quando a missão é gozada Até gente sem posse consegue cender Foi assim que aprendi a viver Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador O meu sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou O vencedor O vencedor eu sei que sou O meu Deus Não há distinção, cada ser tem o mesmo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador O meu sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou O vencedor O vencedor Nunca fui além do alcance das mãos Bem consciente, eu tenho os impérios no chão Sempre passo a passo Não erro a direção O bom que eu tenho O dom que eu tenho foi Deus quem me deu O milagre da vida cada um conheceu Sempre passo a passo Não erro a direção Já vi gente de bem em busca do poder por aí se perder Quando a missão é gozada até gente sem posse consegue cender Foi assim que aprendi a viver Pra Deus não há distinção, cada ser tem o mesmo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador O meu sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou O vencedor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador O meu sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou O vencedor Adeus, não há distinção, cada ser tem um tempo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador Bom Deus, sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou o vencedor